A expectativa é muito positiva nessa eleição para o PSB, nós apresentamos candidatos em mais de mil cidades, acreditamos que vamos vencer em torno de umas 400 cidades, das quais nós estamos na disputa muito próxima de vencer, indo para o segundo turno em algumas, outras resolvendo no primeiro turno em nove capitais. Como fica a relação com o PT? Nas eleições passadas em 2010 vocês eram coadjuvantes, será que agora a gente pode dizer que vocês passam a ser protagonistas nessa relação? Não, acho que a relação não se altera em absolutamente nada, nós estamos fazendo, ocupando o espaço político que existe na opinião dessas cidades, apresentando as propostas do PSB e fazendo o partido crescer, eu acho que o PSB crescer faz bem para o Brasil e faz bem para a aliança que a gente tem hoje, que dá suporte ao governo da presidenta Dilma.